Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, bom dia a todos. Nós estamos aí iniciando mais um dia, graças a Deus, desejando a todos um excelente dia e mostrando o nascimento do sol, o surgimento do dia aqui na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Foi o que a gente está vendo, mais um dia de sol, com certeza ontem foi, já foi um dia bastante quente, hoje também é um dia quente aqui no sertão de Pernambuco. Deixa eu mostrar aqui a vocês, vista bonita né, vista muito bonita, amanhecendo no sertão de Pernambuco. Bom dia gente, até mais, que Deus abençoe a todos. Coisa linda né, o amanhecer aqui no sertão de Pernambuco. Quero agradecer a todos vocês, Gil, por estar sempre aí conosco, por estar sempre ajudando o nosso trabalho na TV Vaqueira. É, uma que teve um apagão, né, o pessoal, todo mundo se aperreou, quem vive mexendo em redes sociais, mas hoje já está normal. Vamos aí seguindo, mostrando aí o amanhecer no sertão. Um abraço a todos. Um abraço a todos.